Você é narrador, DJ, que o Mika tá atrasando? Sai daí, Cássia. Dá-lhe, Mika. Olha furando seus olhos, cara. Essa menina é ligeira, hein, mano. Muito espertinha. Você viu que ela trabalha num lugar que ela fala assim, pô, vamos se fuder, e o pessoal sai, ai, obrigado, vou mesmo. Eu vi, eu vi, eu vi. Caralho, que da hora, né, mano? Muito massa, né, mano? Essas bandas de otário aí. Cara, meu sonho trabalhando nesse shopping, mano. Aí compra lá, mano, aquele, né, aquele Megatron 3000, tá ligado? Aí eu falo, isso, vá se fuder. Aí a pessoa, pô, obrigado. Ah, mano, deve ser muito top, mano. Melhor diálogo da minha vida. Demorei pra entender que era a Shen He. Achei que era a boneca nova lá do Honkai. É, o estilo diferenciado, né, de desenho, mas eu achei da hora porque ela é gostosa, mano. Aí eu coloquei esse mesmo. Não, calma. Né? Ficou bom, mano. Ainda mais que o Shoei vai jogar, ele gosta de mulher. Deu o cu. Uma vez o Zoezinho tá batendo com o Tartagley, tentando fumar os ali agora. Agora vai, agora vai. Olha lá, tá batendo de um canto. Bate do outro. Matou o Aralto. Pai do Fata do Salão. Nossa, gente. Dali. Não matou, mas matou. Dá uma sequência, mano. A bota, mas eu vou comparar, mano. Joga muito, mano. Tá quebrado, mano. Esse é o meu amigo que mudou a sorte, mano. Você quer comparar Tartagley com o Ayata? Aí é sacanagem. Claro que o Tartagley, de todo jeito, vai ser a melhor que o Tchucas, né, mano? Caraca, mano. Nossa, o cara joga muito, mano. Isso é louco, mano. Scaling hétero ali, muitos danos hétero zais. Batendo com a Shogun dele, tentando finalizar os lobáticos ali. Gastou o Ezinho dela. Gastou o E da Yelan. Tô com a Yelan. Ezinho hétero da Yelan. Ezinho hétero da Sarah pra ver se finaliza. Tá esperando a ulti hétera da Shogun. Tô com ela ali. Dá ali, danos héteros de 93 kalites pra não finalizar. Nossa, aqui um pica, né, velho? Bem hétero. Muito pica, mano. Muito pica. Tá batendo ali os danos héteros ali. Viu que a chuva, ele sempre joga pra fora dos modos. Não é, matou a cookie. Oh my God, eu matei a minha cookie, que não é C6. Mãe puta, mano. Força demais, né, mano? É muito macho, mano. Força demais, mano. Caralho, eu nunca vi um cara tão forçado na minha vida, moleque. Cê é louco. Dá pra fazer de boa, então. É pra trás, filha da puta. Tá comendo, tá comendo. Tá comendo, tá comendo. Tá jogando que nem um hótero, mano. Com cautela ali. Deu o ezinho da Mona ali. Eu tô com a Mona. Matou, matou, matou. Matiu, matiu. Vai, velho. Toma cuidado. As balas, as balas. Cuidado com as balas. Vai tomar, vai tomar. Piu, tomou, 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 tomou. Nossa, mano. Tá ali se posicionando ali com a Yelan. Agora na sequência, eu tô com a Yelanzinha mais uma vez. Ele tá batendo com ela de longe. Lá, o outro mirando ali de novo. Ele trocou pra Mona. Matou, 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 matou. Pode comemorar. Isso. Dá ali, Tartaglias. Ah, as Tartazettes são maravilhosas, mano. Mas, mano, eu tenho aqui, gente. Eu vou pra... Agora é a hora do Bandeirão brilhar, velho. Vai, Bandeirão. Que Bandeirão? Você acha que vai ver o Bandeirão? Ele não vai chegar nem lá, mano. Vocês estão muito com expectativa, cara. Tem esses patrões aí ainda, cara. Matou, matou, matou. Pode comemorar. Foda-se, eu vou pro mural mesmo. Eu não vou brincar. Tá, fechou. É isso, gente. Foda-se, eu vou pro mural mesmo. Foda-se. Fechou a live em tudo. Que boa, pra não atrapalhar a reação, né? Botou o Totem da Iaimiko ali. Vai bater com o Big Ratas. Dá-lhe. Bate com o Ratas, filho. Não quer usar o Pange dele, não? É Ratão Pisco? Puta que pariu. Mas é burro, hein? Ó, anta mesmo. Tá no lugar, hein, véi. Ó. Ó. Olha a saúde. Meu Deus do céu. Pode ler. Dá-lhe. Não, tá jogando fino. Tá jogando fino. Tá jogando fino da bosta, mano. Tá jogando fino, cara. Vai ficar invisível cinco vezes, velho. Cinco vezes. Caralho, mano. Eu ainda pensei. Pô, tá com o Ratão lá. Tem elétrico. Ele tem uma vantagem, né? Mano, eu nunca mais quero ver o Darkman jogando em Ratão na minha vida. Eu já gravei te filho com esse filho de cara. Fala, Gadão. Por que ele tá jogando, cuzão de mim, meu amor? Cara, o Ratão tá nessa... DATIGURAPEI! Demônio! É o segundo X1 e o segundo X1 que os caras vai com essas coisas que não tem vantagem nesse mob, mano. É foda, Gadão. É foda, mano. O Darks tem vantagem nesse mob. Que jeito? Olha aí. Olha lá. É foda, mano. Os caras não sabem jogar esse jogo. Três anos que o jogo lançou e ninguém sabe jogar o jogo ainda, mano. Olha aí, Mipo. Olha aí. Force Peace, aí, lembrou. Carregado, carregado. Que ultimo, mano. O cara quer congelar a bola, mano. Não sabe como é que o boneco funciona. Dá a carregada do Ratão, meu... Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, velho. Que desespero, velho. Que desespero, velho. Mano. Que desesperador, velho. Meu Deus. Mano. Quase enfartei aqui, mano. Meu Deus. Seis quinta e seis, correto? Joga muito, Darkness. Nossa, eu sou muito fã da sua gameplay de Ratão, mano. Caralho, desesperador. Caralho, mano. Joga pra caralho, velho. Mais um vídeo no YouTube lá de como jogar com o Ratão. Mas não quis ainda. Ah, ali. Olha o celular ali com ele ali. Ah, pelo amor de Deus também, né? Uau. Uau. Como ele é bom. Desligou o melhor de verdade. Oi, cara. Só comentei, mano. Calma, mano. Já ultou. Se bando, tá? Você tá de sacanagem, Timor. Matar saiu, mano. Eu não acho que é perdão pra ninguém, não, tá? Deu exinho da Elan ali. Atravessou os dois. Matou um. E agora, Timor? Cadê a recarga, Timor? Eita, eita. Eu tô gelando. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Nossa. Vai, cara. Dá-lhe. Só 40 segundos abaixo do que precisava. Foi close, close. Foi close, mano. Foi close, quase. Nice try tomorrow, mano. Mas você continua com nós, mano. Agora sim. Acabou, sai da live. Tá caindo. Tá batendo ali com o Tartagia dele. Falta só um dos lobáticos ali. Trocou pra Sacrola, tirou resistência à Hydra. Botou o Gobilee mais uma vez. Trocou pro Dedinhos Mágicos. Carregado isso, garoto. Boa. Garante a sobrevivência, né? Bate com os carregados de longe mesmo pra passar vivo e é isso. Deu mais um carregado. Vai dar outro. Não matou ainda. Finalizando ele. O que ele tá fazendo da vida dele? Mano, eu não entendo o Shoyo não, cara. Sinceramente. Tá bebaço essa porra aí, mano. Tirou a selfie só de dois. Acho que o outro ficou meio tímido. Ele que não sabe jogar. Puxou o passarinho da Fichette. Ult da Kuk ali. Vai usar o Ezinho. Dá, ele agora tirou a selfie direito ali. Ele vai ficar fora da Tino da Hida? Conseguiu mesmo? Sim, sim. Ele conseguiu, mano. Tá aí, mano. É a primeira vez que eu vou deixar que errar. Mano, parabéns pro Tinsu, cara. É que a Hida é pequena, né, mano? É, mano. Muito boa, Tinsu. É a minha privada área da Ult da Hida, cara. Tão pequena, louco. Tá batendo ali com o escaramuxo dele, ao invés de focar o do meio, focar o dos cantos, né? Mas ele vai matar Kunt cada vez? Eu acho que é, mano. Joga pra caralho. Joga aí esse Gation Pack. Tá batendo ali com a Beidou. A ligação aí, a Beidou. Puta que pariu. Meu irmão do céu. Que horror, Shoyo. Que horror, mano. Caralho, velho. Que horror, velho. Não basta os piquem ruim. O cara vai lá e erra tudo, tá ligado? Caralho, mano. O Shoyo é a mais, cara. Não tem como. É muito único esse moleque. Muito acima, cara. É por isso que as mulheres gostam dele. Não tem como. Não tem jeito, mano. Dale, lá se vai ela. Lalazinha Gameplays. Usou o caso ali. Tirou resistência de Raider pra Barbara bater mais, né? Putou ali com a Rosara na sequência. O Chido Caia. Deu o Ezinho dele na sequência. Tá puxando ali com o caso de novo. Pega uma frisão da hora. Ó, Barbara DPS. 16k, mas forte com o Chukas. 11k. A Larissa, ela gosta dessa Barbara, velho. Muito mais. Forte, mano. Essa mina é esquisita. Usou ali a Sotreus e infundiu o Eletro agora na ult, mano. Dale, agora é sobrecarga. Bárbara Fireworks. Deu esse da Rosara? Ela mesmo. Ali agora. Deu linkamento. Botou a igreja pra campo ali. Trocou pro Benetão. Tô com o Benetão. Ult do Chico agora depois da lambiscada. Botou o Gobinha. Ult da Xiang. Bate com a Nahida agora. Nahida, Nahida. Nahida, Geraldo Zabacá, Spoká, fi. Que isso, cara? É super câmera lenta que ele fica jogando. Porque ele fica trocando ela assim. Aí ele demora pra caralho. Lambiscou com o Chico Orita. Ult do Chico Orita. Ult da Xiang agora. Tá esperando o quê? Tá esperando o Benet, pô. Vai esperando. Dale, dale, dale. Boa, 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 boa. Ult da Xiang é isso. Nahida, isso. Só Nahidinha. Só Nahidinha. Nahida, velho. Que patriota. Mas qual é Nahida, mano? Nahida. Cabeça de jumento. Galera, meu Deus. Vai. Dois demais também, mano. Pode com essa aí, porra, cara. É Nahida, ó. Sérgio, falou. Cinco e doce também. Não acredito. Caralho, mano. Vai assistir zoom aqui. Tá bom, tá? Minha Nossa Senhora, mano. Dois lenda. Tá combinado? Tá combinado? Queira? Queira? De física de Falcão. É agora, família. Ah, rapaziada. E aí, Tuzinho? E aí, é bom. Passaralho da Fichette ali. Já juntou bonito. Tô ali com a Dionos Special. Usou a Jean na sequência. Tá batendo. Ó, 16K muito forte. É nada. É muito forte, velho. É um doente, mano. Dá não. Esse moleque não bate bem, não, mano. O cara é bom, mano. Próximo. Mano, eu não queria morrer cedo. Mas vocês vão me matar de rir, mano. Algum dia, 100%. Cara, eu tô ali. Parabéns, velho. Ih, cara, mano. De física, mano. Pelo menos ele sai da casinha, cara. Ele inventa os negócios. Não só copia, né, velho. Eu disse que vivem copianos. Vivem copianos. Só copia, copia. Diferente de uns e de outros, né? Que falam assim. Ah, eu vou inovar. E pega Shang e Banesh. Pois é. Não, o cara é realmente inova. De física. De física, mano. Nunca tive essa visão, mano. O cara é bom demais, mano. Tá ali, já matou dois tos. Que no próximo x1, o Tomorrow vai usar isso aí. Ele vai usar, mano. Vai usar 100%, mano. Não sei, mas eu sei que, ó. O Kurei deve tá morrendo de inveja agora. Vendo o cara jogar de de física, assim, ó. A eula dele tá passando vergonha. Cara, o Permaqueda é a primeira vez, mano. Porra. Permaqueda é lançamento, mano. O cara é bom, mano. A gente tem que agradecer a ele, mano. Do Mimia aí lançando a comp de Permaqueda aí pra nós, família. Coisa boa, mano. O Mônio aqui é a pele com a Jona. Puxou o escudinho dela. Puxou o passar da fichete na Ultimate ali. Vai trocar pra Sucrose. Agora não. É o Permaqueda ali. E aí, ó lá. Carregado. Carregado. Olha lá, olha lá. Começou. Começou. Deu, ó. Deu o Ezinho. Ó, carregado de novo. Tá batendo ali. Eu tô com a Jona na sequência. Vou manter a sobrevida. O voucher do passeio aí do Safari no Abismo, mano. Queria saber quanto que a Sucrose pagou, velho. É caro. Eu acho que é caro. Ela tá passeando aí, ó. De boassa, mano. Eu nunca tinha visto. Mano, se tiver pra comprar, eu vou comprar, mano. Eu quero muito ver essa comp de perto, tá ligado? Ficar assistindo ali também. O Permafall é foda, mano. Na concepção dele. Eu acho que ele ia ser a plano dele. Ali, olha aí, ó. Derrubando o PTzão. Nossa, mano. O PTzão não fica, mano. Caralho. Fica não, filho. É o Permaqueda, filho. Pra vocês aí. Diretamente aqui da Várzea. Várzea Olímpics. Batendo ali com a Aydin dele. Tentando finalizar 5k, 6k. A Nemo, tá ligado, gente? Caralho, mano. O bicho é lunático, velho. Mano, ele é psicopata. Eu tô com medo desse cara. Pistales de point. Meu Deus, mano. Volta aí, deu tempo. Mano, era só botar a ficha, mano. Vai procurando o bosta agora. Que moleque horroroso, mano. Vai tomar no cu, mano. Burro pra caralho. Burro pra caralho, mano. Lava a boca pra falar do mimi, cara. Pô, fala assim do mimi não. Burro pra caralho. Burro pra caralho. Achou, achou, achou. E agora? Eu sou muito fã desse cara. Burro pra caralho. Tá batendo com a Aydin ali. Vai dar o Ezinho dela. Meu Deus. Minha Nossa Senhora. Ele não quer bater... Mano, 4 e 39. 4 e 39. Dale. Cara, do mimi é um gênio, mano. Eu sou fã do mimi, mano. Do mimi é um gênio, porra. Eu nunca fiquei tão frio na minha vida, mano. Não, não fiz um... Do mimi é um gênio, cara. Me engravida, do mimi. Me engravida. Ô, Felied. Me engravida, do mimi. Coração, ajuda, 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 cama, tua, cama, se suprir.